Bom dia, bem-vindos a mais uma entrevista J.E. O nosso convidado de hoje é Richard Zenit, escritor, tradutor e investigador. Nasceu nos Estados Unidos, mas vive há mais de 30 anos em Portugal. É um especialista em Fernando Pessoa e, após mais de 12 anos de investigação, lançou em 2021 a biografia do poeta nos Estados Unidos e Reino Unido e agora lançada em Portugal. Richard, obrigado por ter aceito o nosso convite. Isto é o meu prazer. Bom dia. Bom dia. Richard, começando aqui um pouco pelo princípio, o Richard é norte-americano e qual é que foi o seu primeiro contacto com o Fernando Pessoa? O primeiro contacto foi quando eu tinha 22 anos. Tinha uma amiga, estava a viver em Chicago durante o ano, uma amiga lá. Tinha, por acaso, um namorado português. E este namorado passou-lhe umas folhas, umas fotocópias de poemas de Alberto Queiro e também da tobacaria. Eu lembro-me em particular da tobacaria. Eu não sabia português, a minha amiga também não, mas sabíamos espanhol já. E com o espanhol conseguíamos perceber bastante e seguir os poemas e ficámos muito impressionados, não é? Que é esta poesia muito diferente. Nessa altura procurei... já existiam algumas traduções que eu procurei, mas havia pouca coisa. que a pessoa não estava nada conhecida no mundo anglosaxónico, encontrei essas traduções em bibliotecas. Depois, mais ou menos seis meses depois, parece-me, é que eu fui ao Brasil. E vivi no Brasil durante três anos, foi no Brasil que aprendi português. E comprei várias edições de poesia de pessoa, e que eu tenho até hoje, nessas edições. Então foi no Brasil que comecei a ler mais atentamente a obra de pessoa. A poesia, neste... no primeiro momento, que eu não conhecia... Aliás, o livro de Deus do Sossego foi publicado em 1882. Eu fui ao Brasil antes. Então foi só em Portugal, onde eu cheguei em 87, que eu li pela primeira vez o livro de Deus do Sossego. O que é que o atraiu para o poeta? O que é que o fez? O que é que lhe deu o clique aqui para pensar? Este poeta é interessante, esta persona é interessante. Quando é que isso aconteceu e qual o clique? Uma coisa que me impressionou logo era a diversidade nessas vozes. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, naquele primeiro encontro, quando eu ainda estava nos Estados Unidos, mais tarde, e ia conhecer, claro, as odias de Ricardo Reis, que é uma outra voz muito diferente. Mas, sobretudo, a qualidade dos poemas em si. Há um dramatismo muito forte em que a Fernanda Pessoa tem essa capacidade de ensinar e, com muita economia, evocar cenas e, sobretudo, cenas interiores. Angústias ou, ao contrário, em Alberto Caeiro, momentos de êxtase quase, perante o mundo, como é. Então, tudo isso captou-me muito. Aqui, quando estava a escrever a biografia e, obviamente, a investigar a Fernanda Pessoa, qual é que foi aqui a maior surpresa? Já conhecia bem o autor, mas qual é que foi aqui a maior surpresa que descobriu? Aqui a maior revelação sobre a pessoa quando estava a escrever a biografia? Havia várias surpresas durante esse trabalho. Claro, eu já conheci muito a Fernanda Pessoa, mas, mesmo assim, quando fiz pesquisa em Durban, já há bastantes anos, descobri o primeiro poema que a pessoa publicou em língua inglesa. Foi no jornal Natal Mercury, de Durban. E essa jornal não existe até hoje. Então, lá nos arquivos, estamos a falar, portanto, há mais de 100 anos, foi em 1903, que a pessoa publicou este poema, The Miner's Song, a canção do Mineiro. Um poema bastante comprido, até. E, descobrindo o poema, descobri um novo heterónimo, um heterónimo desconhecido, que era Carl P. F. Field, o suposto autor deste poema. A pessoa enviou o poema ao jornal e, com uma carta, assinada por um outro heterónimo, W. W. Austin. Portanto, já nessa idade, com 15 anos, a pessoa estava, escrevia com esses nomes todos, e tinha esse mundo de vários personagens inventados. Outras surpresas, muitas coisas pequeninas ao longo do percurso da pessoa. Por exemplo, até hoje, tive acesso de algumas cartas familiares, cartas ainda não publicadas. e, por uma dessas cartas, percebi que, durante 1918, quando engraçava a gripe espanhola, a pessoa também apanhou essa gripe espanhola. Ok. Mas, curiosamente, essa gripe, segundo os especialistas, tem deduzido que eram um vírus que atacava o sistema imunitário. Portanto, as pessoas, os jovens, as pessoas fortes, por exemplo, Amadeu de Souza Cardoso, muito robusto, lá do campo, ele morreu. E os dois, os três pastorinhos, lá da Fátima, os jovens, morreram. E muitos outros jovens, e pessoas fortes. Enquanto que pessoa, que não era uma pessoa muito forte, apanhou essa gripe, que apanhava todas as gripes, mas sobreviveu. Então, há muitas coisas pequeninas. E, talvez, outra surpresa mais geral, quando que pessoa era um brincalhão, sempre a brincar em tudo. E, não, eu já sabia isso, mas, percebi quão forte é essa tendência em torno de pessoa. Então, realmente, era como uma criança, e adorava brincar com as palavras, com outras coisas, e essa tendência ficou sempre durante a vida toda. aqui, no livro, identificou quase 50 heterónimos de pessoa. Aqui, qual é que é o seu preferido? Existe aqui algum em que o Richard realmente o interesse mais, o seduza, digamos? Eu sempre acho fascinante qualquer heterónimo sobre o que estou a trabalhar, não é? Se estou a traduzir Ricardo Reis, gosto imenso de Ricardo Reis, ou se estou a editar alguns poemas de Alberto Peiro, adoro Alberto Peiro, e também alguns, eu diria, talvez, dito isso, que o heterónimo mais complexo, que para mim é mais fascinante, é Álvaro de Campos. Mas há outros heterónimos menores que eu acho bastante interessantes, por exemplo, o Brão de Teve, que a pessoa inventa em 1928, é um heterónimo suicidário, tem uma prose parecida à prose do livro de Deus do Sossego, de Bernardo Soares, mas o Brão de Teve encerra certas obsessões, preocupações de Bernardo Pessoa. Era um aristocrata e a pessoa tinha realmente algum sangue, aristocrata, do lado do pai e tinha um anel com um brasão de família que ele mandou fazer, que ele usava, então, tinha um certo orgulho nessa ascendência vaga aristocrática, mas, mas também o S. Brão de Teve é muito tímido com mulheres, então, isso é um dos seus grandes problemas, não é? E Pessoa também era assim, tinha essa preocupação também da sua virgindade, que achava que deveria perder a sua virgindade para ser completo como homem e depois completo na sua obra como escritor, mas, sobretudo, não, há mais duas coisas no Brão de Teve, muito racional, e Pessoa também era, embora não era só, e era também muito emocional, e também o Brão de Teve, o que realmente o leva a se suicidar finalmente a sua frustração, porque não consegue terminar as suas grandes obras, ela escreve muito, mas não acaba essas obras, tem grandes ideias, então ele vai queimar todos os seus manuscritos, e depois a escrever o último manuscrito do Brão de Teve, que vai explicar os seus motivos pelo suicídio, mas mesmo esse último manuscrito, não é acabado, muitos fragmentos desse, suposto, o último fragmento, bom, então isso é bastante interessante, e também a única heterónima, digamos, de pessoa que era Maria José, que também surge mais ou menos logo depois do Brão de Teve, são os últimos heterónimos, ou digamos, autores fictícios, da Fernanda Passola, e essa Maria José é autora apenas de uma carta de amor para um serroieiro que passa pela sua janela todos os dias quando vai ao seu trabalho e volta, e Maria José é uma figura patética, tem 19 anos, é corcunda, sofre de tuberculose, tem problemas de artrose, muito avançada, então, praticamente imóvel, fica ao lado da janela o dia todo para a vida que passa. é uma carta, o único texto dela é essa carta, mas é bastante fascinante essa história, o drama nessa carta, e também a linguagem. Então, em todos esses outros eus, como a pessoa chamava, ele punha vários aspectos dele, ou então coisas que ele não era, mas que em alguma parte do seu alma sonhava ser, não é? Richard, obrigado, vamos só para um curto intervalo e regressamos já. Bem, vinhos de volta, vamos agora à segunda parte com a entrevista com Richard Zenit, o biógrafo de Fernando Pessoa. Richard, aqui na biografia descreve Álvaro de Campos como sendo o heterónimo mais exuberante de pessoa e sexualmente atraído por homens e mulheres e também como um interno insatisfeito. Este também, este heterónimo também faz parte da persona de Fernando Pessoa, também há aqui, encontra-se muitos atrás da personalidade de Fernando Pessoa em Álvaro de Campos? Sim, com certeza, eu penso que Álvaro de Campos era o heterónimo mais próximo de Fernando Pessoa, penso que representa o lado instintivo, digamos, de pessoa, aparentemente são muito diferentes, não é? Porque a pessoa não era exuberante como Álvaro de Campos, não tinha experiências com homens familiares como Álvaro de Campos, mas a pessoa tinha esses impulsos dentro dele, o Álvaro de Campos é o mais espontâneo dos heterónimos e então reage imediatamente às situações, às coisas, então todo esse lado mais instintivo, mais espontâneo que estava em pessoa, mas pessoa muito cerebral tendia a controlar toda aquela emoção que tinha e aquelas reações. e então o Álvaro de Campos muitas vezes é um porta-voz para a pessoa sobre vários assuntos, que até vai usar Álvaro de Campos para fazer declarações na imprensa, às vezes há entrevistas de Álvaro de Campos ou cartas ao diretor do jornal de Álvaro de Campos. Bem, em tudo isso é claro que a pessoa está a brincar, não é? Mas o fato é que Campos possibilitava, acho eu, que a pessoa pudesse melhor se expressar, não é? essa figura com mais uma forma de libertação aqui, talvez, de Fernando Pessoa. Sim, podemos dizer isso, exato. Então, todos os heterónimos serviam, não é? eram todos ultimamente Fernando Pessoa, ou o que ele era realmente, ou o que sonhava ser, ou o que não sonhava ser exatamente, mas que em algum canto de alma existia um lado, às vezes, obscuro, ou porque todos nós estamos cheios de pensamentos, ideias, desejos contrastantes, em conflito, e depois vamos, normalmente, reprimir uma boa parte desses desejos, etc. E os heterónimos eram uma maneira de a pessoa poder dar vagem na exploração essas tendências muito contrastantes. Conhecem-se duas paixões a Fernando Pessoa, a Ofélia de Queiroz, também Madge Anderson. Estas paixões foram unicamente platónicas, houve aqui algum nível de envolvimento mais profundo, digamos, e também já agora a Fernando Pessoa teve alguma relação com homens, é conhecida esse lado, o que é que sabemos? Bom, vou começar com o Madge Anderson, que passou a conhecer no último ano da sua vida, não era uma paixão, não, não, era uma, houve uma espécie de flirt, talvez, pouco flirt, não, entre elas, poucos encontros, Madge era irmã da cunhada, Madge era irmã, sim, da cunhada da pessoa, ou seja, um dos irmãos da pessoa em Inglaterra, casado, mas sem filhos, e então, não, eu disse, não era cunhada da pessoa, era cunhada do irmão da pessoa, Madge, e então ela veio em férias em Lisboa, estive com Fernanda Pessoa pouquíssimas vezes, e depois trocaram algumas cartas depois, e a pessoa escreveu a Madge Anderson porque a irmã da pessoa teca em Lisboa, Henrique Atta, que se chamava Teca, insistiu porque ela achava que Fernanda não tinha tratado muito bem a Madge, porque a Madge estava em férias, queria alguma companhia e a pessoa não estava muito disponível, portanto, não era bem uma paixão, não, mas houve uma espécie de flerte nas cartas, depois, sim, a Ophelia Carroche era a grande história amorosa de pessoa, embora seja difícil dizer se a pessoa estava realmente apaixonada, certamente no início da relação, ela gostava muito dos beijos que trocavam, estava muito animado e excitado com essa relação, mas depois estava, a relação continuava, ela muito apaixonada, ela sim, e Fernanda sempre um bocado a defender-se, portanto, ele certamente queria amar Ophelia, agora, se realmente amava, isso é mais difícil de dizer, ele perguntou sobre relações eventuais de diferente pessoa com homens, não, não havia, havia que a própria pessoa reconhecia o que eles chamam uma inversão frustra, então, inversão é aquela palavra antiga que se usava para homossexualidade, não, então, frustra, então, era, passou a reconhecer uma leve, uma tendência qualquer dentro dele, que ele dizia que nunca desceu ao corpo a ser escreveu a pessoa, não sei se nunca desceu ao corpo, talvez tenha descido, de facto, mas escreveu vários poemas nos anos dez, como eróticos, então, parece que ele realmente tinha algum impulso nesse sentido, mas, mas a experiência não, então, é difícil dizer realmente o que o que a pessoa queria, não é? Eu acho que queria finalmente ser tudo, então, queria sempre provar e ter a experiência de muitas coisas diferentes, mas essa maneira de ter a experiência para a pessoa, a sua maneira era através da escrita, sobretudo, embora, no caso de Ofélio, não, era uma pessoa real e ter essa experiência. Obrigado, Richard, vamos agora para outro breve intervalo, até já. bem-vindos de volta à entrevista com o Richard Zenit, biógrafo de Fernando Pessoa, Richard, vamos olhar aqui para o mistério da boca do inferno, o episódio, o momento da vida de Fernando Pessoa é que ele se cruza com Alistair Crowley, um britânico, uma personagem meio bizarra, com estilo videocéntrico, incluindo o consumo de drogas e diferentes parceiros sexuais, tanto homens como mulheres, e que tornou-se amigo de Fernando Pessoa, a pessoa ajuda inclusivamente Crowley a encenar o seu próprio suicídio na boca do inferno, e a minha pergunta aqui é como é que duas pessoas tão diferentes, pelo menos aparentemente, forjaram aqui uma amizade que durou pelo menos dois anos. Alistair Crowley para mim era uma espécie de antítese de pessoa, por fora, pelo menos, porque enquanto que pessoa depois de voltar a Lisboa com 17 anos, nunca mais saia de Portugal e mesmo não saia muito de Lisboa, e Crowley, ao contrário, que viajou pelo mundo todo, praticamente de todos os continentes, menos Antártica, eu penso que não foi a Austrália, mas Extremo Oriente, América do Sul, Estados Unidos, viajou imenso, e como disse, teve experiências homens, homens, muitos parceiros, também era alpinista, notável, também jogador de xadrez, bastante notável, e inventava religiões também, uma religião telema, era o chefe de mais de uma ordem esotérica ou iniciática, então, eu tinha uma vida cheíssima de atividade por fora, muitos seguidores, e pessoa, pelo contrário, que sempre é Lisboa, no seu quarto, nos escritórios, escrevendo a sua vida pacata, calma, mas o o Alastro Crowley tinha uma qualidade que pessoa apreciava, e era precisamente esse lado de brincar, de inventar, porque o Crowley também era um fingidor, só era um fingidor, e o Crowley, bom, o suicídio que ensinaram na Boca do Inferno, a ideia era do Crowley e a pessoa colaborou, então, parece que o Crowley era um charlatão, e era realmente um charlatão, mas isso não significa que não acreditava de alguma maneira na religião que inventou, em todas as ordens iniciáticas, o Crowley escreveu muito sobre a espiritualidade, então, por um lado acreditava, mas por outro lado era, tudo era invenção, isso é um bocado difícil a explicar, mas a pessoa era igual, a pessoa também inventava todos esses heterónimos, e também passou imensas horas a fazer cartas astrológicas, também a pessoa inventou uma outra religião, isso é uma coisa que também descobri, fazer a biografia, mesmo com ritos de iniciação, no papel, a pessoa inventou imensa, então, tanto um como o outro era um fingidor, que não quer dizer que eram falsos, exatamente, mas quer dizer que eram muito lúdicos, e que era o, o fingir era o fazer, então a verdade era o que eles diziam, o que eles criavam, e então a pessoa encontrou em Crowley alguém realmente estranhamente parecida com ele, nesse aspecto, que era um aspecto bastante fundamental, tanto um como um outro. Aqui, em 2019, houve aqui uma polémica na SAP LP, quando vários jornais de países lusófonos acusaram pessoa de defender a escravatura, o Richard volta a abordar a questão do racismo na sua biografia, como é que, qual é que é aqui a conclusão que chegou sobre o Fernando de Pessoa? Podemos dizer que a pessoa era racista, sim, coisas que a escreveu que indicam que não tinha hostilidade contra os negros, não era nenhum ódio, não falava contra, mas uma outra coisa que a escreveu indica que achava que eram inferiores de alguma maneira. Não, não, não há muita coisa nesse sentido, mas há, desde que é muito novo também, então a biografia aborda esse assunto e a vantagem de uma biografia é que pode contextualizar e todos os seres humanos são os complexos, não é? E eu acho que é na complexidade que essa complexidade que torna as pessoas fascinantes, não é? Então a pessoa também era complexo e que com seus lados talvez não tão agradáveis, não é? Claro que nessa altura muitas pessoas eram racistas e direi também que hoje em dia as ideias já não somos como os nossos antepassados, também não é verdade, não é? Há muito racismo que persiste e mas isso não tira nada de Fernando Pessoa, da grandeza de Fernando Pessoa, simplesmente o torna mais humano até, não? Então não me coibi de explorar esses vários lados de pessoa também. Eu não acho realmente que a pessoa era antissemita, mas mas eu deixo isso aos leitores a concluir. Eu apresento muitas coisas que a pessoa escreveu em relação aos judeus, ele mesmo tinha ascendência judia do lado paterno, mas mesmo assim ele tinha umas ideias bastante questionadas, não se eu sabia disso. Também era misógino, sobretudo quando mais novo. Depois de conhecer a Ofélia Queiroz, todo aquele discurso de misoginia desaparece da sua obra, que é interessante. Eu acho que a misoginia tinha a ver com o seu desconforto com as mulheres. Embora não tenha consumado a relação com a Ofélia, eu acho que ela ajudou que ele a perder esse desconforto e perdendo o desconforto também o discurso de misoginia desaparece. Também em relação ao racismo, também me parece que é uma evolução e isso também a biografia documenta. Lá no final da vida, mesmo no final, a pessoa de repente parece assim mais humanitária e mais a ver-se como os outros seres comuns, incluindo africanos. Eu não digo que o racismo desapareceu, desapareceu na primeira pessoa, mas houve realmente uma evolução que é muito curiosa. Em relação ao Estado Novo, sabemos que, por exemplo, foi um crítico do fascista Mussolini em Itália. Em relação ao Estado Novo, havia aqui alguma proximidade? Não? Como é que foi esse percurso? Fernando, a pessoa nunca gostou do fascismo, falando do fascismo aqui, a sua origem é o fascismo italiano. Enquanto os amigos da pessoa, vários amigos, como Augusto Fergones, e outros que gostavam muito do Mussolini e queriam criar um partido fascista aqui em Portugal, e a pessoa não anunhava, que é interessante. Em relação ao Salazar, a pessoa reconhecia que era um ótimo ministro das finanças, e depois tornou-se presidente do Conselho, mas a pessoa achava que, e depois logo, depois veio o Estado Novo, e a pessoa achava que o Salazar tinha, que era bom como ministro das finanças, mas que tinha uma mentalidade demasiadamente estreita, e que ele passou a um apontamento que diz que ele tratava as pessoas como números, como estatísticas, então uma falta de humanidade em Salazar segundo-pessoa. No entanto, eu guardava, desculpe, guardava, não, esperava, guardava italiano, às vezes a interferência do italiano no meu português, pessoa esperava para ver o desenvolvimento do Estado Novo, mas no seu último ano de vida ele tornou-se realmente anti-salazarista, e escreveu uma série de poemas, mais ou menos 15 poemas, muito sarcásticos, contra o Estado Novo, contra Salazar. Por um lado, opôs-se à censura, para o Fernando de Pessoa a palavra era sagrada, não admitia a censura, mas não era só isso, era também a repressão dos direitos que perturbavam muito o Fernando de Pessoa, ele achava que perdia-se a alma do país, ele escreveu isso. Richard, uma questão, como é que, para uma pessoa que não conhece a obra de Fernando de Pessoa e quer agora começar, que conselho daria para, por onde começar na obra de Fernando de Pessoa? Eu penso que é sempre bom começar com a poesia, eu diria dos heterónimos principais, Alberto Caer, obra de Campos, talvez num segundo momento, Ricardo Reis, eu acho a mensagem um livro belíssimo, mas a meu ver não é bom para a maioria não é um bom ponto de partida, porque, enfim, é uma poesia mais elíptica, às vezes, e também requer um bom conhecimento da história, isso os portugueses têm normalmente da história portuguesa, mas eu acho que toca mais facilmente a poesia dos heterónimos, depois o livro de Deus do Sossego, em termos de prosa, será o ponto mais alto na obra de Fernando Pessoa, e é um livro que a pessoa pode começar em qualquer parte, não tem de ser do início, e pode ir lendo ao acaso também, e até um livro cheio de joias, para saber sobre a vida da pessoa, bom, a biografia, mas a obra de pessoa em si, é um livro que tenho aqui, se posso mostrar, que saiu agora também, em contemporâneo com a biografia, então, diários e textos autobiográficos, então, tem muito, tem os diários, a pessoa logo abandonava os diários, depois de dois ou três meses, mas três ou três diários, tem textos autobiográficos, umas cartas, incluindo algumas cartas inéditas, e uma secção de poemas autobiográficos, no fim, então, depende do interesse da pessoa, mas há vários lados diferentes da pessoa, onde se pode entrar. Aqui, já estamos mesmo a terminar, Richard, e a última pergunta que eu lhe queria colocar é que trabalhou mais de 12 anos nesta biografia, como é que foi depois de separar-se da companhia diária do Fernando Pessoa? Bem, senti, bem, tem aquela frase, tanto, pessoa já enjoa, não é? Eu não fiquei enjoado, mas tive uma sensação de grande libertação, não é? Porque era um peso em cima das costas durante muitos anos o trabalho dessa biografia, eu compreço que tinha dúvidas se durante a maior parte dessas anos tinha dúvidas se eu ia conseguir, não é? Acho que era o livro que eu queria, não é? muito bem, Richard, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, desejos de sucesso para o seu livro, obrigado. Muito obrigado, André. Bom dia, obrigado. Bom dia. Este foi mais uma entrevista jornal económico, obrigado por ter estado connosco, até uma próxima oportunidade. Tchau.